Olá, eu sou Vladson Menezes, superintendente da FIEB, e estou aqui para falar para vocês sobre uma ferramenta inovadora que é o XTR. O XTR nos permite atuar de maneira pragmática e estratégica ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele atualiza as informações de mercado, nos permitindo rever a cada momento as definições estratégicas e os planos de ação, e simultaneamente, no caso específico da FIEB, nos permite atualizar o nosso guia industrial em tempo praticamente real. O XTR é muito bom. Nós aprovamos!